Você tem medo de vender? Você tem medo de cobrar pelo seu serviço? Já aconteceu de você chegar num determinado momento e ter que passar o preço pra alguém e sentir um desconforto dentro de você? Esses dias, uma aluna chegou em mim, no meu privado, no WhatsApp, e mandou a seguinte pergunta pra mim. Silas, eu já recebi R$ 1.800 por um processo de coaching e a pessoa a amou, foi completamente transformadora. Eu sei do meu potencial e eu sei o quanto eu amo fazer isso, o quanto eu amo ajudar as pessoas, mas cobrar, falar de dinheiro, me causa um mal-estar, vender me parece algo errado. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas se você tem algo parecido com isso, com certeza essa aula de hoje é feita pra você. Por que é que eu vou te falar sobre 5 limitadores? 5 limitadores que quando você aprender a lidar com eles, com certeza você vai romper esse bloqueio na sua vida e você vai liberar toda a abundância, você vai conseguir cobrar um preço justo pelo seu atendimento, pelo seu serviço e vai encontrar também uma paz interior. Talvez algumas coisas do que eu vou falar aqui pode chocar um pouco, porque eu vou falar algumas verdades que muitas pessoas não querem ouvir ou não estão prontas pra ouvir. Porém, se você quer realmente mudar isso na sua vida, se você quer se desenvolver, eu peço que você venha de mente aberta pra aprender algo, avalie primeiro sem julgar e depois que você tira todo esse bloqueio, todos esses possíveis julgamentos, você vem de mente aberta, você assimila a informação, depois que você passa por isso, aí você toma uma conclusão se isso vale pra você ou se não vale pra você. Então, já se prepara porque a aula de hoje está completamente incrível e antes da gente começar, não se esqueça de clicar em se inscrever no canal. Inscreva-se no canal e ativa o sininho, pois isso nos ajuda a estar criando conteúdos poderosos como esse pra você. Então vai lá, se inscreva no canal. E o nosso limitador número 1 é não gostar de pagar contas. Uma coisa que eu já trabalhei com muitas pessoas no atendimento individual, já conversei com amigos, com alunos também, e esse padrão está muito nítido nas pessoas que têm problemas na hora de cobrar. Não é o único, pode ser que você não tenha esse, talvez você tenha os outros, mas esse ele é muito evidente. Que é não gostar de pagar contas. Funciona basicamente assim, a pessoa pega uma conta pra pagar de energia, de gás ou algum boleto do cartão, e na hora que ela vai pagar essa conta, na hora que ela vai dar o dinheiro, ela sente aquele aperto no coração, aquele sofrimento, aquela sensação ruim. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Porém, o que acontece? Se você acredita que pagar a conta é um sofrimento, você vai pagar uma conta e você sofre, você tem esse negócio ruim dentro de você, o que acontece quando você vai cobrar de alguém? Você está do outro lado. E você não é uma pessoa que quer fazer o mal para os outros. Você não quer prejudicar alguém. Mas você sabe que quando você está pagando conta, você está sofrendo. E se você está fazendo alguém pagar algo pra você, é como se você estivesse dizendo inconscientemente que você está fazendo a outra pessoa sofrer. Eu não sei se faz sentido pra você, mas é justamente isso. Quando você assimila que pagar a conta é igual a sofrimento, quando você vai fazer alguém pagar pelo seu serviço, você está dizendo pra você, consciente ou inconscientemente, que você está fazendo aquela pessoa sofrer. E como você não é uma pessoa má, como você não quer fazer o próximo sofrer, o que acontece? Você não consegue cobrar, você se sente inseguro, vem toda essa sensação ruim, e aí às vezes você abaixa o preço, às vezes você dá de graça, às vezes você simplesmente não cobra, e fica toda essa situação desconfortável. Isso já aconteceu comigo? Teve um determinado momento que eu recebi uma quantia relativamente alta em dinheiro, e eu tive que pegar todo esse dinheiro pra pagar uma conta. Na hora que eu estava indo pagar a conta, que eu peguei o carro pra ir pagar a conta, tem uma sensação ruim, um aperto no coração, eu falei, nossa, tanto trabalho pra pegar esse dinheiro, agora vou lá e pum, vai, simplesmente vai sumir. Acabei de pegar, já vou ter que gastar tudo isso. E começou a vir esse negócio, essa angústia dentro de mim, naquele momento. Porém aí eu comecei a refletir, eu falei, não, eu estou pagando uma conta, mas pelo que eu estou pagando? É algo do nada? Aí eu comecei a perceber que aquela conta que eu estava pagando, foi por diversos benefícios que eu tive. Tudo aquilo que eu estava pagando, eu tive algo em troca, não era algo que só eu estava entregando. Pra mim poder pagar uma conta, eu tinha recebido muito, o equivalente ao valor daquilo, eu tinha usufruído daquilo. E quando eu comecei a mudar o foco, entender que aquilo que eu estava pagando, na verdade, eu recebia algo em troca, eu comecei a mudar esse sentimento de angústia, que é um sentimento de gratidão. E quando você começa a mudar isso, você começa a ter esse sentimento de gratidão por aquilo que você recebeu, você muda tudo internamente. Você percebe que, na verdade, a situação não está desequilibrada. Se você está pagando algo, é porque você usufruiu. Ah, mas Silas, uma conta de energia, você usou energia, conta de água, você usou a água, você utilizou isso de alguma forma. E aí, quando você começa a mudar esse foco, sai da angústia na hora de pagar uma conta, você quebra esse negócio, ah, mas está caro, você quebra todas essas reclamações, e você entra, então, para a gratidão, você começa a quebrar toda essa crença dentro de você. E quando você quebra essa crença dentro de você, você entende que as coisas estão equilibradas, na verdade, não existe um desequilíbrio, que pagar a conta não é algo ruim. Ruim seria se você não tivesse esse benefício, ruim seria se você não tivesse água, se você não tivesse energia, se você não tivesse os benefícios que você passou no cartão. Isso sim seria ruim. Quando você encontra esse equilíbrio interno dentro de você, você aprende a agradecer por aquilo que você está pagando, pois você usufruiu daquilo. Quando você entende que, na verdade, não é o mundo que deve as coisas para você, que essas coisas não deveriam ser de graça para você, quando você entende isso, que tudo tem que ter equilíbrio, você, então, começa a mudar internamente toda a sua comunicação, toda a sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de se comportar. E aí você entende que cobrar faz parte, porque você, aquilo que você está cobrando, você está entregando algo de volta. E aí você começa a equilibrar. E o primeiro passo, então, para a gente lidar com esse limitador é exercitar a gratidão. É olhar para as contas que você está pagando, para tudo aquilo que você está gastando dinheiro e sentir gratidão por isso. E quando você começa a fazer isso, de fato, você pode mudar a sua forma como está lidando com as pessoas na hora de cobrar. E esse foi o nosso primeiro limitador. O nosso segundo limitador está relacionado com a crença de que tudo tem que ser de graça. normalmente muitas pessoas que têm dificuldade na hora de cobrar, elas têm essa mentalidade ou têm esse comportamento de acreditar que tudo tem que ser de graça. Então elas vivem recebendo doações, vivem recebendo ajuda das pessoas, vivem pedindo ajuda e acreditam que elas têm que receber essas coisas de graça, acreditam que tudo tem que ser do jeito que elas gostariam, que as pessoas têm que dar para elas, que as pessoas têm que ficar ajudando elas. e isso daí ele fere uma lei de equilíbrio do universo, a lei do dar e receber, que é justamente esse equilíbrio, essa troca que existe. Porque se você está muito nessa questão de receber e receber e sempre está pegando ajuda, sempre pedindo ajuda, você está simplesmente gerando um desequilíbrio. Imagina, por exemplo, a seguinte situação, você vai lá e pede ajuda para a pessoa o ano inteiro. O ano inteiro você pede ajuda para essa pessoa. Aí de repente você vai vender algo para essa pessoa. você chegou e tem aqui um negócio transformador que vai ajudar na sua vida. Eu acho que faz sentido para você. É R$4.500. Como você vai chegar com esse ânimo, com essa energia, com essa confiança para vender algo para a pessoa? A pessoa sempre te ajudou. Porque você vai ficar com essa energia de desequilíbrio, essa energia de dívida. Porém, quando você recebe, só recebe, só recebe, só recebe, só recebe e não está devolvendo, não está gerando esse equilíbrio, essa energia de dívida ela não vai ficar só com a pessoa que está te ajudando. Presta bastante atenção, ela vai ficar com as outras pessoas. Se aqui você está desequilibrado com essa pessoa, quando você for tentar vender para outra pessoa, essa energia está dentro de você ainda. E quando está essa energia de dívida dentro de você que você está devendo porque você recebeu muito e não deu nada em troca disso, quando você fica com essa sensação, você não vai simplesmente conseguir cobrar, você não vai conseguir se valorizar porque está ferindo uma lei, a lei do equilíbrio que existe na natureza. E o que é que você tem que fazer então? talvez você esteja nesse momento onde você está precisando de ajuda e tudo bem, eu já passei por isso, eu já passei por isso, eu e minha esposa a gente começou do zero, no primeiro momento a gente precisou de bastante ajuda. E está tudo bem, a questão não é se você está precisando de ajuda agora ou não, a questão é a sua mentalidade, porque tem pessoas que acreditam que elas precisam receber ajuda a vida inteira e é esse que é o problema, acreditar que você precisa receber ajuda a vida inteira. Ou então, se você tem uma mentalidade diferente, se você entende que você está num momento difícil, todo mundo passa por um momento difícil, talvez você esteja precisando de ajuda, mas entender que esse é um momento, que lá na frente você quer sair disso, que você quer retribuir de alguma forma todas essas ajudas, todo esse carinho, todo esse amor que as pessoas, o universo está tendo por você, de alguma forma você vai retribuir isso lá na frente, que você vai simplesmente sair dessa energia de dívida para entrar numa energia de abundância, uma energia de prosperidade onde você começa a entregar. E lembrando também, receber ajuda não é algo ruim, receber presentes não é algo ruim, a questão é todo o contexto que está engoblando isso, porque eu recebo presente, eu recebo ajuda, eu recebo algumas coisas, ganho bastante coisas, porém, o que muda? Uma coisa é eu estar recebendo porque eu estou precisando de ajuda e estou gerando dívida com o universo, ou então eu estar ganhando algo porque eu estou entregando bastante. Então percebe, num você recebe uma sensação de dívida e no outro você recebe uma sensação de gratidão, eu ajudei bastante, eu fiz bastante, eu entreguei bastante e agora estão me dando e eu sou grato por isso porque eu realmente mereço isso. Então você sai por uma situação de merecedor, uma situação de recebedor de uma forma muito mais positiva. E esse daqui que é o grande segredo, é sim entender que receber é bom, ajudar o próximo é bom também, mas algo pode estar prejudicando completamente a sua vida. Se você está acreditando que tudo tem que ser de graça para você, que as pessoas devem para você, que as pessoas realmente têm que ajudar para você, é este o problema. Você está nessa energia, você está gerando desequilíbrio e esse desequilíbrio interno que está dentro de você vai literalmente te impedir, te impedir profundamente de se valorizar no momento que você precisar. Muito bem, chegamos ao nosso terceiro limitador que é justamente achar, acreditar que ajudar é sinônimo de fazer de graça. Muitas pessoas realmente acreditam nisso, que para ajudar, a única forma de ajudar é fazendo algo de graça. Porém, eu não sei se já aconteceu com você, de você estar com bastante fome e de repente você encontra uma padaria em algum lugar, você vai lá e come algo e sai completamente satisfeito com uma sensação de gratidão. Você percebe que aquele lugar ele resolveu o seu problema, aquela padaria onde você comeu e te trouxe uma comida muito boa, porém você pagou por isso. Percebe? Ela realmente te ajudou, mas não precisou ser de graça. Você foi lá e simplesmente devolveu isso. E isso faz sentido em toda a natureza humana de que nós devemos sim ajudar, mas também ser ajudado. A gente volta novamente para a lei do equilíbrio. Então, ajudar não necessariamente é você dar algo de graça. E o que acontece quando você acredita é que ajudar é dar algo de graça. Você está sempre dando algo de graça para as pessoas. Bom, a primeira coisa, se você é profissional e ajuda outras pessoas como psicólogo, como coach, como PNL practitioner ou algo do gênero, a primeira coisa que vai acontecer quando você dá de graça é que você vai vir reclamando ah, Silas, todo mundo falta, ninguém está vindo, ninguém está comparecendo, eu marco com a pessoa e a pessoa não vem. Já aconteceu isso daí com você? Pois é, você está dando de graça e quando você dá de graça as pessoas não dão valor. Se é de graça, é de graça, não tem por que dar valor. Assim como o ar hoje, ninguém dá valor por o ar. Ele é algo extremamente precioso, mas ninguém dá valor. Por quê? Porque é de graça, tem abundância, mesmo que seja algo precioso. E se o que você tem é realmente bom e você está dando de graça, as pessoas vão talvez utilizar, talvez não, mas ninguém vai dar valor, vai dar o devido valor. E o segundo ponto é que se você vai dar de graça, você vai fazer algo de graça, é muito provável que a pessoa pense que não é tão bom assim, porque se é bom, por que está de graça? Você já viu uma Ferrari de graça? Ah, toma, Ferrari de graça, para você coisas boas, normalmente elas não são de graça. Se você coloca o seu serviço como algo de graça, você simplesmente vai se colocar nesse patamar onde as pessoas não vão te valorizar e vão começar a acreditar que tudo isso que você está fazendo literalmente não é tão bom assim. E essa daqui é justamente a mentalidade que você precisa ter, que para você ajudar a pessoa não necessariamente você precisa fazer algo de graça, porque uma coisa é fato, todo ser humano que existe no planeta precisa de ajuda, assim como a pessoa pode estar precisando de ajuda, você também está precisando de ajuda, todo mundo precisa de ajuda. E é por isso que inventaram um negócio chamado dinheiro, dinheiro para poder gerar esse equilíbrio entre as pessoas e existir essa ajuda mútua, assim como você vai lá e você come algo numa padaria e sai satisfeito e você ajuda também o dono do negócio, você ajuda as pessoas que trabalham no negócio a poder ter o salário delas, para poder sustentar a família delas e aí você entra na lei do equilíbrio. Essa então é a nossa mentalidade desse limitador, entender que sim, ajudar é bom, mas não necessariamente precisa ser de graça porque todo mundo precisa de ajuda e quando a gente se ajuda mutuamente fica muito melhor para todos. O limitador número 4 que eu já vi acontecer com muitas pessoas é simplesmente não estar seguro com o serviço que está oferecendo para a pessoa. Se você não estiver seguro com o serviço que você está oferecendo, se você não usa o serviço, aquilo que você está ensinando, se você não faz na sua vida, se você não usou isso para transformar a sua vida primeiro, você não confia no que você está vendendo, você não vai conseguir de fato ter segurança na hora de cobrar. E não adianta, não adianta, muitas pessoas chegam e falam assim, Silas, minha mãe me elogiou, Silas, meu cliente gostou do meu serviço, Silas, eu não sei o que tem. Normalmente, esse é o discurso das pessoas inseguras. Elas estão falando do que as outras pessoas estão falando. Elas se baseiam nisso, não, mas que teve um cliente que gostou, não, mas que teve aquilo, que teve outra pessoa, mas continuam inseguras. Porque a segurança, ela não vem do que os outros estão falando de você. Pode chegar o Tony Robbins e falar, Nossa, você é um excelente profissional. Se você estiver inseguro, você simplesmente não vai conseguir acreditar, você vai permanecer nessa insegurança. E se você estiver inseguro, automaticamente, você vai ter medo na hora de cobrar. O medo na hora de cobrar, ele vai vir como uma consequência, porque vai parecer que você está mentindo para a pessoa, porque nem você mesmo sabe se o que você está vendendo funciona ou não. Então, o primeiro pilar da segurança na hora de poder cobrar algo, é você realmente acreditar no seu serviço. E essa segurança, ela não tem que vir do próximo, ela tem que vir de você. Eu vou te contar uma coisa, provavelmente, talvez você saiba, o que eu quero te contar é que as pessoas mentem, sim, as pessoas mentem, elas olham dentro dos seus olhos e mentem para você. Elas vão olhar dentro dos seus olhos e vão dizer, sim, você trabalhou bem, sim, o seu serviço está bom. Elas vão falar isso olhando na sua cara e está tudo bem, porque as pessoas, elas realmente não têm, às vezes, não têm coragem para olhar para você e falar, olha, você precisa melhorar isso, melhorar aquilo. Às vezes, a pessoa olha para você e fica com dó, ela acha que se ela te falar a verdade, você vai desanimar, você vai desistir do seu sonho, então ela prefere que você fique fazendo um negocinho mais ou menos ali e ela não quer ser a vilã da história que tirou o seu sonho, tirou você do seu sonho, então ela vai lá e mente para você como uma forma de te proteger, não como uma forma de te desenvolver, apenas para te proteger. E isso é normal, todo mundo faz isso, todo mundo já fez isso, o problema não é esse, o problema é que você sente que a pessoa está mentindo. Se você realmente não acredita que você está bom, você não tem que ficar ah, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo, tive vários elogios, não, você tem que olhar para dentro de você, por que eu estou inseguro? Por que eu realmente não estou acreditando no meu serviço? Por que eu preciso melhorar? Por que eu preciso crescer? Por que eu preciso me desenvolver? Para mim realmente encontrar a segurança, porque a segurança ela sempre vai começar de dentro para fora. E o que acontece muitas vezes é que às vezes você está realmente confiante, você sabe do potencial do seu serviço, mas você ainda se sente inseguro na hora de cobrar, porque você percebe que talvez a pessoa não vai ter condições de pagar aquilo que realmente vale o seu serviço. Isso pode acontecer, a pessoa talvez pode estar num momento difícil, talvez ela realmente não consiga pagar por algum outro motivo, o valor que realmente vale o seu serviço. Então tudo bem, isso pode acontecer. E aí você tem algumas opções, você pode dar desconto, como algumas pessoas às vezes acabam fazendo, dando desconto. Você também pode optar pelo pro bono, que traduzindo do latim pro bono significa pelo bem, que é quando você faz o serviço sem cobrar nada, simplesmente com o intuito de ajudar a pessoa. Mas lembrando que o pro bono pode cair naquela perspectiva da pessoa desvalorizar completamente o seu serviço. Porém, uma verdade que eu quero te contar é que se você só está atraindo pessoas, só está conseguindo encontrar pessoas que não conseguem pagar pelo valor que o seu serviço realmente vale, quem precisa de ajuda é você. E é isso que nos leva justamente para o nosso quinto limitador. E o nosso quinto limitador está relacionado com investir anos, anos e anos e anos em educação, mas não investir nada para aprender sobre vendas. Exatamente isso. Muitas pessoas vão lá e fazem uma faculdade, aí acaba a faculdade, não estão ganhando o tanto que merecem, o que elas fazem? Vão fazer uma pós, aí não ganham o tanto que merecem e vai cada vez mais investindo, vai fazer um curso aqui, vai fazer outro curso lá e vai desenvolvimento somente um pilar, o pilar do conhecimento técnico, que é importante, você precisa do conhecimento técnico, mas conhecimento técnico não serve para vender, não serve para vender. E esse daqui é o erro que muitas pessoas cometem, elas simplesmente vão lá, se desenvolvem, aprendem bastante, mas não sabem vender, não investem nada na parte de vendas, no treinamento de vendas, não sabem como desenvolver uma estratégia de captação de clientes, não sabem como se posicionar no mercado, não sabem nem como administrar a própria empresa e aí elas não conseguem ganhar dinheiro e o que elas pensam? Ah, eu não estou ganhando dinheiro, o que eu tenho que fazer? Fazer mais uma faculdade, tem que fazer mais um curso, não, 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 para com isso, não é mais um curso técnico que vai colocar dinheiro no seu bolso, o que você precisa é simplesmente desenvolver a habilidade de venda, você precisa entender que o crescimento, o sucesso para você caminhar para frente é como se você estivesse em um barco, em um bote, a remo, você precisa de dois remo, conhecimento técnico e conhecimento estratégico, se só tem um, se só aprende estratégia, se só aprende venda e não desenvolve o lado técnico, não faz seus cursos para se desenvolver, você vai andar em círculo e se você só faz cursos técnicos para aprender mais sobre o seu ramo de atuação, você vai andar em círculo por outro lado, você não vai andar para frente, aí quando você consegue encontrar equilíbrio e entender que você precisa sim de conhecimento técnico, que isso é importante, não jogue isso fora, aí você precisa também de conhecimento estratégico, de habilidade de venda, aí sim você cresce, porque dinheiro me perdoe, me perdoe, eu vou falar uma coisa que pode chocar muita gente, mas me perdoe, você não vai ficar rico pensando que você vai ficar rico, você não vai ganhar dinheiro pegando e meditando, imaginando clientes entrando na sua loja, não é assim que funciona a realidade, isso é ilusão, quem está falando isso aí para você está mentindo na sua cara dura, não é assim que funciona a vida, a vida, para você ganhar dinheiro, para você desenvolver o seu negócio, você aprende sim o conhecimento técnico, você desenvolve equilíbrio emocional, você projeta sim o que você quer, você tem que imaginar sim saber quem que é o seu público-alvo, ter uma visão de abundância, desenvolver inteligência emocional que é outro pilar, você precisa de estratégia, se você não criar uma estratégia para chamar cliente para o seu negócio, não desculpa, você pode ficar 100 anos imaginando eles entrando na sua loja, não vão, desculpa, sei lá, fiz você acordado, um sonho, mas não é assim que funciona, e eu quero te dizer isso daqui para você realmente entender isso, que é importante, você está fazendo um monte de curso técnico, investe um momento para aprender sobre vendas, aprender sobre marketing, aprender sobre como influenciar as pessoas, como se tornar um líder para você poder passar uma mensagem com comunicação, desenvolver a sua autoridade, é isso que vai trazer clientes para você, clientes que conseguem pagar o valor que você realmente merece, e esses são os nossos cinco limitadores, mude eles, mude eles na sua vida, ou mude o que está faltando, que com certeza seus resultados financeiros vão melhorar muito, meu nome é Silas Neves, e o meu objetivo é ajudar você a treinar o seu cérebro para alcançar melhores resultados, um grande abraço e até mais!